Fala galera, estamos voltando na aula 2 aqui, independência, da mão direita no samba. A ideia agora é a gente tocar grupos de duas notas, primeira e segunda, segunda e terceira, terceira e quarta, primeira e quarta e segunda e quarta semicocheia. Pra quem não lembra, os padrões são primeira e segunda, segunda e terceira, terceira e quarta, primeira e quarta, ok? Sendo que isso você vai tocar só com a mão direita no prato, tá? No prato de condição, e montando aquele padrão, o ritmo que a gente vem estudar. Vai ficar assim, ó. Padrão, né? Um, dois e... Segundo e terceiro. Terceiro e quarta. Primeira e quarta. Segundo e quarta semicocheia. Bom, aqui então a ideia é você pode alternar entre elas e estudar bastante. Vamos supor que eu queira fazer uma célula rítmica, por exemplo, a célula do samba, do tamborim, do telécteco, que é... Com essa base aqui, né? E aí lembrando que eu posso botar um tamborim, posso fazer um cobel, posso usar o aro, posso usar a púrpula, o corpo do prato. Vai ficar assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, é isso aí galera Espero que a aula tenha ajudado aí A clarear algumas possibilidades Valeu, um abraço Me procure nas redes sociais Arque e Júnior Valeu, um abraço aí